Conversa com o meu povo A estrada da santidade O Papa Francisco surpreendeu a igreja e o mundo propondo uma exortação apostólica a respeito da santidade A estrada a ser percorrida para chegar a este estágio fundamental da vida cristã que é a santidade que o grande São João Paulo II dizia que é para todos A certa altura da exortação que o Papa ofereceu à igreja e ao mundo ele apresenta as bem-aventuranças, código de felicidade capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e também no Evangelho de São Lucas no capítulo 6 Apresenta como a estrada, o roteiro para a pessoa fazer a experiência da felicidade verdadeira que coincide com a santidade As três primeiras bem-aventuranças e a primeira já foi objeto de nossa reflexão nesses dias As três primeiras tocam em pontos fundamentais que por sinal correspondem aos ídolos que sempre atraem as pessoas Você pensa que para ser feliz, para ser realizado você precisa ter muitos bens E corresponde a isso, o ídolo da riqueza Você pensa que precisa ter muito poder O ídolo do poder Mandar-nos outros, ter gente para obedecer O ídolo do prazer Essas três realidades, elas atraem as pessoas de forma muito significativa e muito forte E Jesus faz as propostas das bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os mansos Bem-aventurados os que choram Duas dessas bem-aventuranças São tocadas na meditação que quero propor a todos hoje Bem-aventurados, felizes os mansos Porque possuíram a terra Uma frase muito forte No mundo que é marcado como lugar de inimizade Onde se briga por todo lado Onde o ódio se espalha por todas as partes Onde muitas vezes classificamos os outros pelas suas ideias Pelos seus costumes Ou até pela sua forma de falar e vestir O reino do orgulho e da vaidade Onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros Embora pareça impossível Jesus propõe um outro estilo A mansidão É o que praticava com seus discípulos E nós vemos na sua entrada em Jerusalém Aí vem o teu rei Ao teu encontro Manso e montado no jumentinho Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Nosso Senhor Disse aos seus discípulos e a todos nós Aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros Acabamos cansados e exaustos Ensina o Papa Francisco Mas quando olhamos os seus limites e defeitos Com ternura e mansidão Sem nos sentirmos superiores Podemos dar-lhes uma mão E evitamos gastar energias em lamentações inúteis Santa Teresinha observava que a caridade perfeita Consiste em suportar os defeitos dos outros Em não escandalizar-se com as suas fraquezas O apóstolo São Paulo Designa a mansidão Lá no capítulo 5º da Carta aos Gálatas Como um dos frutos do Espírito Santo E se alguma vez nos preocuparem as más ações do irmão Propõe que o abordemos para corrigi-lo Mas com espírito de mansidão E podemos lembrar a nós mesmos E você Olha para si mesmo Não esteja Você também a ser como o tentador Mesmo quando alguém defende a sua fé e as suas convicções Deve fazê-lo com mansidão Ensina o apóstolo São Pedro em sua primeira carta E os próprios adversários Sejam tratados com mansidão Na igreja Muitas vezes erramos por não termos acolhido Esta palavra de Deus A mansidão É uma outra expressão Da pobreza interior De quem coloca a sua confiança só em Deus Muitas vezes a Bíblia usa a palavra Anauim Para se revire aos pobres e aos mansos Alguém poderia objetar Mas se eu for assim manso Pensarão que eu sou insensato Que sou estúpido Ou fraco Talvez seja assim Mas deixemos que os outros pensem isso É melhor sermos sempre mansos Porque assim se realizam as nossas maiores aspirações Os mansos Diz Jesus Diz o profeta Isaías no capítulo 6 Em nome de Deus Pois estes escutam a minha palavra com respeito Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Depois dos bens E Jesus propõe a bem-aventurança da pobreza Depois da força Ou do poder Jesus propõe a bem-aventurança da mansidão E agora Outra bem-aventurança Bem-aventurados Felizes os que choram Porque serão consolados Nosso mundo propõe o contrário O entretenimento O prazer Distração Divertimento E nos diz que isso é que faz boa a vida Muitas vezes Você ignora Quando há problemas de doença Ou de aflição na família Ou ao seu redor O mundo não quer chorar Prefere ignorar As situações dolorosas Cobri-las Escondê-las Maquiá-las Gastamos muitas energias Para escapar Das situações Onde está presente o sofrimento Julgando que é possível Dissimular a realidade Onde nunca Mas nunca mesmo Pode faltar a cruz A pessoa que vem das coisas Como realmente são Se deixa Traspassar pela aflição E chora no seu coração É capaz de alcançar As profundezas da vida E ser autenticamente feliz Muitas vezes A felicidade se mistura Também com as lágrimas E essa pessoa Ela é consolada Mas com a consolação de Jesus E não com a consolação corrente No mundo Assim Ela pode ter a coragem De compartilhar o sofrimento alheio Deixa de fugir Das situações dolorosas Assim descobre que a vida Tem sentido Socorrendo o outro Na sua aflição Compreendendo a angústia Das outras pessoas Aliviando os irmãos e irmãs Essa pessoa Sente que o outro É carne de sua carne Não teme aproximar-se Até tocar a sua ferida Compadece-se dos outros Até sentir que as distâncias São superadas Assim É possível Acolher aquela Exortação de São Paulo Chorai Com os que choram Saber chorar com os outros Feliz os que choram Pois serão consolados Saber chorar com os outros Isso é santidade Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus nos dá a graça De manter este canal de diálogo Através das perguntas Que são gravadas Quando nossas equipes Estão Nas paróquias Ou nos eventos Da arquidiocese E também Com as perguntas que Vocês nos enviam Por escrito É uma forma de manter Essa experiência de diálogo De busca Comum de respostas As questões Que a vida nos apresenta Hoje começamos com o Lucas Bueno De Belém Dom Alberto Assisti a um programa de televisão Neste final de semana Onde o padre Fábio de Melo Participava Neste programa Vi mais um artista padre Do que um sacerdote Será que a nossa igreja Está perdendo a visibilidade Hoje é mais fácil Vermos artistas Que sacerdotes Querido amigo Você fez uma pergunta A respeito de um sacerdote Que eu conheço bem Aliás Fui eu que o ordenei padre Na ocasião Ele era membro De uma congregação religiosa Os padres Do Sagrado Coração de Jesus Posteriormente Ele se ligou A diocese de Taubaté No interior Do estado de São Paulo Eu não assisti Esta apresentação Na qual O padre Fábio de Melo Estava presente Posso dizer-lhe Que Sei dos esforços Que ele faz Até porque ele tem Uma comunidade Que assiste Ali na diocese de Taubaté E ao mesmo tempo Ele recebeu Muitos dons De nosso senhor Para a parte artística E tem desempenhado Pelo menos Por aquilo que eu conheço Ele tem desempenhado Muito bem Esta presença Sem se desviar Daquilo que é o essencial Que é a dimensão Do seu sacerdócio Penso que a igreja Tem a visibilidade Através da sua ação pastoral Através das suas paróquias Através da palavra do Papa Dos bispos Dos sacerdotes Dos sacerdotes Que nós temos Agora nem todos Têm Todos os dons Um tem uma facilidade Maior para pregação O outro pode ter dons Ligados aos meios De comunicação Ou a arte A música A poesia Ou como escritores Se nós acompanharmos Um programa semanal Que o Padre Fábio Tem chamado Direção Espiritual Na TV Canção Nova Eu sei que muitas pessoas Assistem Será possível Perceber A seriedade Com a qual Ele leva Para a frente O seu ministério Sacerdotal O seu aprofundamento Dos temas A partir da teologia E da doutrina Da igreja Agora Ele dedica Muito tempo Certamente Com licença Do seu bispo A essas manifestações Artísticas O que se torna Um campo Muito bonito E possível Para a evangelização Então São dons diferentes Que nosso senhor Concede Às diversas pessoas Uma pergunta Que chegou Sem identificação Devo rezar Para uma pessoa Que me persegue É claro Meu irmão Ou minha irmã Devemos rezar Por todos Por que eu vou rezar? Eu vou rezar Para que a pessoa Seja amaldiçoada? Não Vou rezar Para que a pessoa Se machuque? Não Eu vou rezar Para que O amor de Deus Toque No coração Daquela pessoa E se ela me Persegue Deus vai Encontrar Pela ação Do seu espírito A forma De convencer Essa pessoa De que não deve Continuar Nessa estrada Mas eu devo Sim Rezar Por todos Também Por aqueles Que me Perseguem O grande modelo Qual é? Pai Perdoar Porque não Sabe O que fazem Palavras do senhor Na sua cruz Portanto Eu devo rezar Por todos Também Por aquelas Pessoas Que eventualmente Realizam perseguição Contra A minha Pessoa Luisa Castro Uma pergunta Semelhante A que Nos precedeu Ela é de Belém Mesmo Sofrendo Devo Perdoar Os defeitos De meus Irmãos É muito Difícil Perdoar Sem dúvida Alguma Luisa Perdoar Não é fácil Aliás A capacidade De perdoar Só pode Vir do alto Só pode Vir do céu É a graça De Deus Que nos dá A possibilidade E nos encaminha Para efetivamente Perdoar Deus Quando nos Perdoa Não é um Desmemoriado Não Quando Deus Nos perdoa Ele nos Acolhe Junto com Os nossos Defeitos E se nós Acreditamos Nisso Experimentaremos Uma Santa Vergonha E vamos Também Melhorar Dos nossos Defeitos Quantas Vezes As pessoas Que são Tocadas Pelo perdão Vindo de uma Outra parte Acabam Na disposição Muito importante De mudança De vida De transformação E de reconciliação Mais uma pergunta Que veio sem Identificação Dom Alberto Sou casada Há mais de 25 anos Hoje não vivo Bem essa relação Devo mantê-la Sacrificando a minha Felicidade A senhora Há de convir Que é muito Difícil Dar uma Resposta Sem conhecer A situação Na qual A senhora Se encontra Sugira Uma boa Conversa Com o padre Da sua paróquia Ou algum Outro sacerdote Que possa ajudá-la Também Numa linha De direção Espiritual O catecismo Da igreja Católica Contempla Possibilidades Quando Se perdeu Totalmente A condição De manter Aquela Convivência Ali cita E também A legislação Da igreja Também O direito Canônico A possibilidade Das pessoas Se separarem Que não Significa Uma destruição Do vínculo Matrimonial Se ele Foi válido Ele não pode Ser destruído Quando uma pessoa Me pergunta assim Ah eu quero Cancelar Anular O meu casamento Não existe Anulação Do casamento Nós temos Um tribunal Eclesiástico Que analisa Para verificar Se eventualmente Aquela celebração Do casamento Teve alguma Situação Que comprometeu A sua validade Então aí O tribunal Reconhece Que aquele casamento Foi nulo Lá na sua origem Mas um casamento Que tenha sido Válido Plenamente Este não pode Ser destruído Pode ser que a pessoa Perca as condições Da convivência Mas o vínculo Matrimonial Do sacramento Este permanece Ana Selma Pacheco De Belém O que a igreja Da Amazônia Está fazendo Pelo padre Amaro Preso injustamente Em Altamira Ou em Anapur Veja só É muito importante Que nós tenhamos A consciência De que a igreja Na prelazia Do Xingu E também Com a solidariedade De todas as outras Dioceses Ou arquidioceses Da Amazônia Está procurando Está procurando Fazer o possível Para que se esclareça Tudo E acompanhando Com advogados Com tudo que é possível Neste momento Esta situação Do padre Amaro O que a igreja está fazendo Tudo que está Nas mãos dela E nós Esperamos Ardentemente Que as coisas Se esclareçam E que se comprovem Efetivamente Eventuais Responsabilidades Ou não Todas as informações Porque eu não conheço Diretamente A situação Todas as informações Vindas Da prelazia Do Xingu Lá de Altamira E também de Anapur Local Onde o padre Amaro É pároco Todas as informações Dão conta De que é um processo Feito com extrema Maldade Procurando destruir O trabalho Da igreja O que cabe a nós Agora é Buscar todos os meios Que a lei Coloca à disposição E a prelazia Do Xingu Está fazendo isso E também A nossa oração Para que o Espírito Santo Conduza as coisas Da melhor maneira possível Então o que nós Estamos fazendo Sendo solidários E a prelazia Fazendo aquilo Que é importantíssimo Que é Ter os advogados Necessários Para enfrentar Essa situação Porque a pessoa Está presa Foi tentado Um habeas corpus Não se conseguiu Então O que tem que fazer Agora É aguardar O encaminhamento Do processo Desejosos Que estamos todos De que tudo Termine bem Para o padre Amaro E também Para a A prelazia Do Xingu Irmãos e irmãs Dê-se sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção A bênção Legenda Adriana Zanotto